Ó, você sabia que a Agência Municipal do Meio Ambiente também faz captura de animais silvestres? Como que é esse trabalho? Como pedir, né, pra uma equipe vir pra fazer o resgate? A gente vai conversar agora com a gerente de proteção e manejo da fauna da AMA, Isabela Sadi. Isabela, é Sadi ou Sadi? Bom dia pra você. Bom dia, Manuela, tudo bem? É Sadi, Isabela Sadi. Isabela Sadi, então. Conta pra gente, Isabela. Eu te confesso que eu não sabia desse serviço de vocês, achava que era só com os bombeiros que a gente resolvia isso. Ah, tem muita gente que, assim, ainda não sabe, né, mas há alguns anos já a gerência de fauna da AMA realiza esse serviço. E olha, vou te falar, são muitos resgates. Às vezes as pessoas até falam, nossa, mas o Goiânia tem esse tanto de bicho. Mas sim, tem resgate todos os dias. Quando a gente sai daqui hoje, a gente já vai resgatar um macaco que acabou de entrar ali. E nós resgatamos animais silvestres, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvida do que são os silvestres. Ah, mas eu tenho um cachorro na rua, cachorro é animal doméstico, a nossa gerência trabalha com a parte dos silvestres, que são esses selvagens, né, da natureza. Ô, Isabela, os meninos estão falando aqui pra mim no ponto. Deixa eu colocar a imagem, você tem um retorno aí, não tem, de imagem? Eu tenho. Eu vou colocar aqui, que bicho que é esse? O nosso cinegrafista flagrou esse bicho lá no complexo de delegacias especializadas. Eu não sei que bicho que é esse? Não sei, pra mim isso é rato. Botar a mão da orelha dele? É um gambá. É gambá. Mas o pessoal também chama de saruê. Só que esse gambá, em específico, ele não é aquele que solta o cheiro, tá? Que o pessoal confunde muito. O que solta o cheiro até passou a imagem aí, eu resgatando, que é um preto com branco. Esse animal, inclusive, ele é um grande, assim, auxílio pra nós, porque ele, literalmente, ele preda tudo que você imaginar. Ele preda 2 mil carrapados por dia, ele come serpentes também, ele é imune a veneno de jararaca e cascavel. Olha! Então, assim, e a gente tem muito deles dentro de Goiânia. Eu come barata, Isabela, quando ele vai lá pra casa. Come barata, come aranha, come lagartixa, eles são extremamente onívoros. O que vê, come banana, come tudo. Não, não, aí vai comer o resto, né? E eles são marsupiais, viu? Eles carregam os filhotinhos na bolsa, igual canguru. E a gente costuma resgatar, muitas vezes, a mãe que foi morta apauladas, né? A pessoa matou e aí, quando você pega, a bolsa tem 8, 9 filhotinhos. Esses aí são os gambás que soltam o cheiro, que são chamados de cangambá. Tá, agora, então, deixa eu só entrar nessa questão, então, que você falou da questão de muita gente que mata a mãe daquela outra espécie, a apaulada. Pelo amor de Deus, né, Isabela? Vamos avisar a população, não se mata bicho nenhum, nem ninguém, obviamente. E aí, agora, você falou que você vai sair daqui e correr para o resgate de um macaco. Com a notícia de que já temos um caso de varíola do macaco em Goiás, o povo vai sair matando o macaco. Não pode, né? Pelo amor de Deus. Isso, gente. Olha, ainda confesso que eu, Isabela, não tenho muitos estudos na parte dessa varíola do macaco, mas a Secretaria de Saúde, o caso que tem, a pessoa está em isolamento, ela está sendo observada, mas não vamos sair matando os macacos, gente, porque não é o macaco que chegou, sem dizer, eu vi o macaco, peguei varíola, o macaco me passou febre amarela. A maioria das vezes, eles são animais sentinela, que é o animal que avisa a gente que aqui tem essa doença, porque eles são primatas, assim como nós, então eles pegam as mesmas doenças do que nós, né? Então, não pode matar. E fala, então, como que as pessoas podem solicitar o resgate da AMA, né? Em qual o número, qual que é o horário de atendimento, como fazer isso? Isso, nós realizamos os resgates de segunda a sexta em horário comercial, porém a gente faz plantão aos finais de semana para casos urgentes, né? Às vezes entra um animal ali que realmente não dá para deixar passar o fim de semana dentro daquela residência e você pode ligar através do 161, né? E aí você solicita o resgate animal silvestre, que já vai cair no nosso sistema e a gente imediatamente já atualiza de 10 em 10 minutos durante o dia todo e faz os resgates. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco, igual, hoje o macaco está machucado, a gente está indo lá pegar ele, ele realmente precisa de resgate. Mas às vezes a pessoa liga e fala, o que eu queria muito assim, é até bom vocês estarem me dando essa brecha para falar, às vezes tem um macaco saudável na árvore, aqui dentro de Goiânia a gente tem demais, macaco, gambá, né? Deixa ele lá. E a pessoa alimenta, fica alimentando aquele animal e depois reclama que o animal não sai de lá. Então, assim, a maioria dos macacos, eles têm o que comer dentro da cidade, porque igual eu falei, eles comem desde filhote de passarinho até banana e mamão. Então, se você dá comida, ele não vai sair de lá, né? Então, deixa ele seguir o curso natural dele. Justamente. E aí ele se torna até agressivo, você fica dando comida, né? E aí ele se torna agressivo, entra nas residências, aí vira aquela coisa. Show de bola, Isabela. Obrigada. Você é muito corajosa. Estou vendo as imagens ali, estou tirando o chapéu para você. Obrigada. Obrigada, minha querida, pela participação. O meu, então, é o telefone para você poder entrar em contato, tá bom? Sim.